O Instituto Federal do Rio Grande do Norte estuda a possibilidade de redução do tempo de cursos técnicos integrados ao ensino médio. A revisão que está sendo feita pela direção do IFRN pode resultar em cursos mais curtos, em vez de quatro anos, como atualmente seriam três anos. Para falar mais sobre essa possibilidade de mudança e explicar melhor a proposta, a gente recebe aqui o proreitor de ensino do IFRN, Haminon Tavares. Professor Haminon, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Por que surgiu essa proposta de redução na carga horária? Muito obrigado pelo convite, boa noite. Boa noite ao telespectador. Na verdade, nós estamos com um processo de revisão das nossas ofertas, que já vem desde 2016, ele já era previsto no nosso projeto político-pedagógico. Nós já conseguimos concluir todas as nossas licenciaturas, as diretrizes dos cursos superiores de tecnologia e chegamos no momento da discussão dos cursos técnicos. Nesse interim, ocorreram várias intercorrências, dentre elas, novas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, uma proposta de diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica, e uma alteração na discussão sobre a matriz orçamentária da nossa rede, proposta pelo Conselho de Reitores, a partir do orçamento que o MEC nos encaminha. Então, em todo esse processo, nós resolvemos levar todas as informações à comunidade, então todos os professores, todos os técnicos administrativos, todos os nossos estudantes, a partir das suas representações, os grêmios e a rede de grêmios, estão sendo informados, conduzidos sobre essa discussão e levados a debater, junto conosco, campus a campus, nas nossas 21 unidades e coletivamente nas nossas representações, a respeito dessas possibilidades. A principal discussão para nós é a discussão da integração curricular, nós entendemos que o ensino médio integrado é o modelo de educação pública deste país, que tem os melhores resultados, é um modelo que deve, inclusive, ser copiado e que não podemos abrir mão dessa concepção de ensino médio integrado. Nessa proposta de integração, independentemente de optarmos por quatro anos ou por três anos, nós vamos garantir a qualidade dos nossos cursos com formação igualmente importante para a área humanística e para a área profissional, observando o perfil do nosso egresso, os objetivos do nosso instituto e todo o trabalho que já vem sendo desenvolvido na nossa instituição há muitos anos. Professor, é uma mudança motivada por questões orçamentárias, o senhor falou dessa decisão do Conselho de Reitores, dos institutos federais, o que foi definido dessa, especificamente, a partir desse Conselho? A matriz orçamentária, ela recebe várias ponderações no quantitativo de estudantes. Então, o estudante de um curso agrícola, e nós temos dois campings que são agrícolas, ele tem um peso maior, o estudante de um curso que tenha mais laboratórios, ele tem peso maior. Um dos pesos, nessas considerações, é o da temporalidade, da carga horária, na verdade, dos cursos. Anteriormente, se nós ofertássemos por 3 mil horas, o peso seria de 3 mil, por 5 mil, o peso seria de 5 mil. O Conselho de Reitores determinou, a partir do ano passado, que o orçamento deste ano levaria em consideração as cargas horárias dos catálogos dos cursos, que giram entre 3 mil e 3 mil e 200 horas, e os nossos cursos, retirando aí a carga horária de prática profissional, giram entre 3 mil e 500 e 3 mil e 700 horas. Então, a gente precisa resolver essa questão da carga horária e determinar de que forma nós teremos um orçamento sustentável pela qualidade que nós exigimos para as nossas ofertas. Repito, se você me permite, que a questão da temporalidade, ela aparece de forma polêmica, é verdade, mas ela não é a mais importante. A mais importante é a integração curricular. De que maneira as nossas disciplinas vão dialogar? De que maneira a matemática trabalhada vai dialogar com a formação profissional e a formação humanística? E isso para todas as demais ofertas que nós temos, todas as demais disciplinas que nós temos. Professor, há uma previsão de quando essas mudanças, e aí as outras mudanças também, que os outros pontos que estão sendo debatidos na revisão global, entram em vigor? Nós temos um processo de participação da nossa comunidade. Nós estabelecemos uma comissão central que elaborou comissões locais como estratégia. Então, os 21 campos têm comissões locais que se reúnem em fóruns. Nós teremos três fóruns, um 4 e 5 de abril, outro no início de maio, outro no início de junho. Esses fóruns devem definir todas as diretrizes e a partir daí construiremos os novos PPCs. Portanto, a gente quer chegar no início do semestre 2019.2 com essa discussão organizada dentro da nossa instituição para possibilitar que os nossos cursos em 2020.1 sejam ofertados com os novos PPCs, seja em 4 anos, seja em 3 anos. Tá ok, então. Professor Haminon Tavares, pró-reitor de ensino do IFRN, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Venham conosco. O IFRN precisa de vocês. Discutam sempre, debatam sempre e participem. Nós temos processos seletivos de cursos subsequentes, de Proitec, que possibilitam a participação de todos os alunos da rede pública. Venham fazer parte dessa instituição que discute suas soluções coletivamente. Boa noite. Muito obrigado, professor.